É para falar em Nosso Senhor, porque os exemplos, quem curou, quem cura na verdade, é a fé de cada um de vocês. Jesus dizia a todos aqueles que foram curados, a tua fé lhe curou. Zé do Coco agora há pouco mesmo contou uma história para vocês muito bela, que aconteceu. Alguém se lembra aí ainda da história que o Zé contou, lembra? Como é que era o nome da mulher mesmo? Quem é que se lembra aí? Rapaz, ninguém lembra mais. Isso porque faz o quê? Uma hora e pouco que ele falou, é? Mas eu só vim aqui para lembrar que a cura acontece, é dentro de cada um de vocês, que busca, que mergulha, que quer fazer essa grande transformação. Porque tudo que acontece ao redor de vocês é o exterior de vocês, é o interior de vocês se colocando. Tudo que gira à volta de vocês é o interior de vocês que se exterioriza. Se fora não está bom, é preciso mudar o que está de dentro, o que está dentro. E é só fazer, usar a receita que meu senhor ensinou. Qual é mesmo? Alguém se lembra da receita que meu senhor disse? Alguém se lembra da receita que meu senhor ensinou. Alguém se lembra da receita que meu senhor ensinou. A tua fé lhe curou, é a tua fé que lhe cura. Tu tem que mudar através da fé, acreditando. Vocês não têm problema não, vocês têm a limite. Todos os problemas que vocês têm, é limite de compreensão, é capacidade de compreensão. E se chegou no limite da compreensão, vocês têm que fazer o quê mesmo? Expandir a capacidade de compreensão. Isso é movimento de dentro para fora, é buscar novo conhecimento, a maneira nova de enxergar a mesma coisa. Porque o que tu fazia ontem, daquela mesma maneira, já não dá certo hoje. Porque o mundo muda a todo instante, tudo muda a todo instante. Se tu não acompanha essa mudança, a tua vida para, tu tem problema. Não, problema não, tu tem limite. Expanda a sua mente, expanda os seus limites, a sua capacidade de ver, de sentir, de amar. E tudo na sua vida caminha. É eu que estou dizendo não, é nosso senhor que disse. Entendeu? Vocês já repararam que no solo sagrado que vocês pisam, ele se renova todo dia no fundo do mar, é emergindo como fogo para fora, construindo novas montanhas, de onde vai nascer novas florestas, onde vão nascer novos arrecifes, muitos peixes vão se alimentar, muitas vidas vão nascer dali. Muita coisa nova vem dali, do que? Do movimento da terra, de dentro para fora. E isso também é o que vocês têm que fazer. Movimentar de dentro para fora, para que muita coisa nova, que a capacidade de vocês de enxergar agora não conseguem ver, mas com esse movimento de renovação, vocês ampliam a capacidade de enxergar e enxerga tudo que tem aí. Já existe. É só vocês que não conseguem enxergar. Entendeu? É o Jesus seja louvado. Muito obrigado.